Deus proveu o fogo E eu o sacrifício Deus proveu o Espírito E eu me entrego por inteiro Enche-me, Deus 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 Enche-me Enche-me Até transbordar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Derrama a sua glória Derrama a sua glória E enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus E enche-me, Deus E a poder no nome de Jesus E a poder no nome de Jesus Pra cadeias quebrar E és invencível E inigualável E hoje pra sempre reinará O céu te adora Proclama tua glória Pois ressuscitastes E vivo está E és invencível E inigualável E hoje pra sempre reinará E teu é o reino E tu é a glória Acima de todo nome E és invencível E és invencível E inigualável E hoje pra sempre reinará E teu é o reino Tu é a glória Acima de todo nome É o reino E não existirá Outro nome Acima de todo nome Que o nome de Jesus O reino O reino O reino O reino O reino O reino